A Congada faz parte do folclore brasileiro. Trata-se de um desfile ou processão que reúne elementos das tradições tribais de Angola e do Congo, ligadas à religiosidade. Na abertura da Semana da Consciência Negra, dois grupos tradicionais de Congo participaram do evento guaspeano. Temos oficina de Congo, apresentação da Congada de Jacuí, enfim, uma série de eventos, todos ligados à cultura africana aqui no Brasil. E o Guaxupé também tem o que mostrar. É o que a gente está mostrando com esse evento aí, a primeira Semana da Consciência Negra. O grupo de Congo União Jacuíense, hoje com 90 pessoas, entre crianças, jovens e idosos, surgiu há 10 anos em Jacuí com o objetivo de preservar essa tradição. Para Célio Batista, capitão da equipe, é muito importante esse tipo de evento que busca divulgar manifestações culturais, já que pode servir de incentivo para a formação de outros grupos do mesmo segmento. O Guaxupé está caminhando para o lado de formar um grupo de Congada, então o sentido nosso aqui hoje é trazer um apoio a esse projeto. O Núcleo Cachoeira das Artes da cidade de São Paulo também veio se apresentar na abertura da Semana da Consciência Negra. O grupo surgiu através de uma pesquisa universitária para conhecer um pouco mais sobre a cultura afro-brasileira. A partir daí, os jovens se identificaram com a Congada e passaram a divulgá-la ainda mais. E a gente considera da maior importância ter essa busca e esse revigoramento também da tradição, já que em alguns lugares isso se perdeu. Ana Luíza, secretária de Desenvolvimento Social, também esteve presente no evento. E afirma que esse movimento é importante também para mostrar que os negros fizeram e fazem parte da história de Guaxupé. O que cabe a nós é passar para essa geração que não conhece tudo o que é importante e faz parte da identidade da gente, é as nossas raízes, isso faz parte da nossa história. Obrigado. 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 Obrigado.